Você sabe que hoje é feriado, feriadão também, 12 de outubro, e aí muita gente pega estrada, né? Será que a rodovia tá movimentada, não tá? A gente preparou uma reportagem agora, a PRF tá fazendo uma fiscalização nas estradas. Vamos acompanhar como é que tá. Trânsito calmo na BR-452 em Rio Verde. Bom pro Danilo, que tava indo viajar. Ah, o trânsito é mais tranquilo, né? Melhor. O clima também, de manhã, é mais fácil, né? Até pra trabalhar, ficou melhor. Não é que a gente queira andar mais da velocidade da estrada, mas anda bem melhor também, né? Quem saiu pra pedalar na BR-060 em Rio Verde, achou bom. Hoje, por ser um feriado, o dia tá até tranquilo. Já na BR-050 em Catalão, o movimento aumentou 30% nesta quinta-feira. Seja pra curtir o feriado ou pra trabalhar, ainda tem gente pegando a estrada. Até o final do feriado prolongado, devem passar mais de 200 mil veículos pelas rodovias que cortam o estado. Nesse período, a PRF segue com a operação Nossa Senhora Aparecida pra fiscalizar os motoristas. Este ônibus que seguia pro estado de Alagoas foi parado e tava com um dos pneus no arame. A água tava quente e o galão amarrado com cordas. A água, ela possivelmente tá contaminada, que tá amarrada com cordão, uma cinta já bem gaça, bem utilizada, bem suja. Foram 38 pessoas que estavam nesse ônibus, ficaram aqui por cerca de duas horas. Ele vai ser autuado, ele tem várias autuações, tanto administrativas quanto essas de equipamentos obrigatórios. E vai ser liberado, ele vai levar ele pro pátio que ele não tá ainda com licenciamento vencido. Dor de cabeça pro Alex, que tava no ônibus. É uma situação totalmente desumana, a qual eles nos expôs aqui nessa situação. Não nos deixou boas lembranças, não. A viagem seguiu num outro veículo. Nós tentamos contato com a aviação São Luís, mas até o momento não tivemos retorno.